Um trecho da BR-343 está oferecendo bastante perigo aos condutores. O local está danificado e destruindo a pista gradualmente. O Daniel Santos tem detalhes desse local que tem mais de 30 dias sem manutenção. Este trecho da BR-343 que liga Parnaíba a Luiz Correia está passando por um processo de erosão tem mais de um mês. Segundo o DENIT, esse processo de erosão não oferece riscos com relação à ruptura da via. Contudo, informaram que haverá uma intervenção futura do DENIT, mas não há previsão ainda. O que a Polícia Rodoviária Federal fez de imediato foi sinalizar o local que inclusive parte dessa sinalização já caiu no trecho que passa por esse processo de erosão. Fica aí o alerta para os condutores de veículos que vêm de Parnaíba para Luiz Correia para evitarem o risco ou mesmo o perigo de algum acidente devido a este espaço do acostamento que está nesse processo de erosão e claro, oferece risco aos condutores que estiverem passando por aqui inclusive também pedestres e ciclistas. Por enquanto, o local fica interditado, mas o restante da via segue normalmente liberado.